Está bonitário, fica aqui uma hora da noite e três horas da madrugada. Está bonitário, fica. Bota onde tem batido. Não tem batido não, está bonitário. Está bonitário, fica. Esse daqui, ele está na palha, ele está foco. Ele está na palha. Não, ele está na floresta. Eu vou de dois horas, eu não tenho dinheiro. Não, então não preciso. Eu vou te chamar. Eu não vou dar na tua casa, não. Se quiser, vai lá no Egito, é meu contrato. Não, vai lá no Egito, é meu contrato. Não, vai lá no Egito, é meu contrato. Você não trabalhou em que ano aqui? Trabalhei em... Ah, não sei não. Mas faz muito tempo? Sei que eu trabalhei dezenove anos. Quando esse menino morreu fazia dezenove anos que eu trabalhava aqui. e fazia o que aqui no cemitério? Limpava mato, cavava covas, aguava covas. A senhora foi a primeira coveira aqui do cemitério? Não, estou aí. Esse emprego era do seu marido? É. Aí depois que ele adoeceu, eu fiquei cavando as covas. E a senhora conseguia cavar? É. Conseguia cavar as covas? Conseguia, ó. O cemitério aqui quem cavou todinho foi eu. E tem uma coisa, as covas que eu cavava eram covas. É batido dos peitos pra cima, né? As covas que eles cavam hoje não. Que só faz só relar o chão. A cova que eu cavava era cova. Eu cavava uma pá e meia e mais dois pães pra cima e de fundo. Era duas... Uma pá e meia e mais cinco pães pra frente. Trabalhou muito aqui. Trabalhei. Trabalhei. E a senhora gostava de trabalhar aqui? Ah, viu, Matheus? Depois que eu deixei de trabalhar aí, depois que eu deixei de trabalhar, eu não sentia nada. Eu sentia dorzinha mexendo nos braços. Pega a presa. Sentia dorzinha mexendo nos braços, mas depois que eu deixei de trabalhar, a minha cabeça. Acabei, sabe o que acabou? Já estou dizendo, quando eu chegar de São Paulo, eu vou para São Paulo agora. Quando eu chegar, eu vou tomar de conta das minhas catatumas e vou trabalhar. A senhora tem quantos anos hoje? 79. 79. É lá, isso é um bocado ali. Aí dentro do cantinho, lá em... Quem é esse? Ei, Maria, não chega. Ô, titia aí, ó. Depois que eu deixei de trabalhar, pronto, aí a minha vida acabou. Acabou, acabou. Nesses 19 anos que a senhora trabalhou aqui, viu alguma coisa estranha? Que a senhora teve medo? Eu vi, mas eu não tinha medo, não. O que a senhora viu? Eu não, ó. Uma vez eu saí para perto daquela catatumbo ali. Dessa primeira catatumbo aí, ó. Não, não é essa daí, não. Essa daí é da vendedora. Na outra de lá. Aqui só. Aí, Tonha estava tirando água aqui. Tonha estava tirando água aqui. Aí, eu sabia que ele ressonado. Aquele ressonado, um sono bom. Aí, eu disse, ô, Tonha, vem cá para tu ver esse resson que tá aqui. Tonha disse, Tonha de frente. Tonha disse, Deus me livre, Ave Maria. Eu disse, pô, eu tô vendo ressonando aqui, pô, tu achando é bonito. O ressono aqui. Não teve medo? Não. Não teve medo. E viu mais alguma coisa além disso? Eu vi. Pistoleiro. Um pistoleiro. Um pistoleiro que mataram. Mataram um pistoleiro na cadeia. A polícia mesmo foi quem fez um buraco para ele fugir. E atiraram nele. Não tem pistoleiro em nada. A cova dele era bem ali, assim. Aí, eu ia subindo para o barro d'água seis horas. Eu e a mulher de Orlando. Aí, quando der festa, ele levantou dentro da... Um quente saldo dentro da cova, né? Aí, eu botei o barro no chão e fiquei espiando. Aí, seis horas... Ele sepultado e se levantou da cova? Sim. O carro ainda é enterrado já. Fazia muito tempo? Fazia uns três meses. Aí, um dia eu disse, o que foi que tu virou? Eu disse, não, não vi nada não. Eu não ia dizer a ela que tinha. E a senhora não se assustou? Não. E ele estava como, sentado? Estava andando. Depois saiu andando. Agora, outro dia, eu vi uma mulher, uma mulher muito bonita. Uma mulher parecia uma santa. Lá em cima, um canteirinho que tem todo quebrado. Aí, eu saí cantando no meio de oitubo. Aí, eu cantando com os baixinhos cruzados. Aí, cantando, né? Aí, olha nos arrozinhos. Mas, quando eu fui levantando a minha cabeça assim, eu olhei para o lajão. Aí, estava aquela mulher. Era vestido comprido. Mesmo assim, com as mãos portas para o meu lado. A mulher é bonita, menina. Bonita. Mas, eu saí numa carreira. Aí, estava o Sivirino e o Laurinho. Esteve lá no cemitério, velho. Aí, estava o Sivirino. E o primeiro... E o final do Laurinho, que era o corredo daqui, sabe? Aí... Sivirino. Ela está assombrada. Isso é alguma rapariga que ela viu por aí. E eu espiei para ele. Aí... Um pedaço que eu pude falar. Aí, foi que eu falei e contei a eles. Aquela mulher era uma santa. Mulher tão bonita. Mulher de roupa com pintão. Uma grande grande. Mesmo assim, em mão de pó. Espiando para ele. Lá, o lajão dela ficou lá em cima. Lá, o lajão dela. Será alguma mulher se afutada aqui? Hein? Diz que essa mulher era tão sofredora. Diz que o marido dela judiava demais com ela. Pronto. Só foi o que eu vi. Só foi isso. Aí, como é o nome da senhora completo? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes? Mas era um trabalho duro. Mas compensava, né? Não compensava não, Sônia. Porque quem podia pagar... Nesse tempo, era dois mil réis uma cova, né? Quem podia pagar, pagava. Quem não pudesse, não pagava. Não ia brigar mal com dois mil réis. Era de graça. Então, muitas covas a senhora cavou de graça? De graça. De graça. Anjo. Pagão. O que chegava do hospital, bateu. E qual foi o maior enterro que a senhora viu aqui, quando a senhora trabalhava? O maior enterro. O maior enterro. O maior enterro. O maior enterro. O maior enterro que houve aqui não. o maior enterro. Não morreu. Dois meninos afogados. Nós dois todos um dia domingo. Menino do Nivão Neto. Di Amauri. Foi. Foi, dois enfermos maiores, dois enfermos maiores que eu vou aqui ver aqui dentro. Faz muito tempo isso? Faz, faz muitos anos. Duas crianças? Duas crianças. O pai dela foi para o açúcar, levou elas duas, não chegou lá e esqueceu. Ela morreu agarrada uma na outra. A filha de Amal e de Dona Igual.